Jeremias capítulo 18 verso 1 Deus nos diz assim Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Despoide e desce a casa do oleiro E lá ouvirás as minhas palavras Desci a casa do oleiro E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão Tornou a fazer dele outro vaso Segundo o bem que apareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que ficou um barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Deus Fala conosco nessa noite Traz Senhor uma mensagem de restauração A vida de cada uma dessas pessoas E que em nome de Jesus Eles possam sentir, meu Deus, o teu toque hoje Os seus ouvidos estejam de fato preparados para ouvir a tua palavra Toma Senhor a mente de cada uma deles cativa Porque Senhor humanamente falando Muitas vezes nos dá vontade de viajar para longe Nos lembramos de outras coisas Pensamos naquilo que não devemos Mas por isso nós recorremos ao teu Espírito agora E entregamos cativo a nossa mente ao Senhor Em nome de Jesus Porque queremos ouvir a tua voz E mediante o poder e ação do teu Espírito Santo Sermos transformados nessa mente É o que oramos ao Senhor Em nome de Jesus Amém Olha essa graça Diga para o teu irmão O lado assim como o vaso Na mão Do oleiro Assim somos nós Nas mãos de Deus Irmãos, quando nós olhamos Da palavra do Senhor E a Bíblia diz Que Deus é como o leiro na nossa vida Nos faz lembrar que Deus É soberano Sobre todas as coisas Que Deus governa sobre o universo E que nada pode acontecer Sem a permissão de Deus O fato de você ter saído da sua casa E vindo a essa igreja hoje É porque Deus permitiu Às vezes você recebeu um convite Ou abriu a porta da sua casa Tinha um panfleto lá Às vezes o seu colega de trabalho Amigo, primo, irmão Convidou você para estar aqui hoje E você educadamente Respondeu A esse convite Mas eu quero dizer para você Que é mais isso Você está aqui hoje Porque Deus moveu o céu e a terra Para que você estivesse Porque Ele tem um plano na sua vida Porque Ele ama você E Ele ama você De uma maneira como ninguém nunca te amou Ele te ama A ponto de entregar o próprio filho Para voltar a ser teu amigo Para voltar a ter comunhão com você Para poder ouvir a tua voz novamente Para poder abraçar você E para poder falar com você O oleiro Ele tem uma relação De intimidade Com o vaso Quando Ele coloca a mão Para fazer o vaso Quando Ele toca no barco Ele começa a transmitir Para aquele barco O seu desejo de criação Deus trouxe você Para tocar na sua vida E transmitir a você A glória dEle Para transmitir a você Tudo aquilo que Ele deseja Para a sua vida A paz que excede a todo entendimento O conhecimento que vem Com a mente de Cristo A intimidade que só um filho pode ter E barro É uma coisa que Para muitas pessoas Não tem valor Às vezes quando chove lá no meu bairro Dava um barro alençado Você desce no carro Pisa no barro Suja o sapato todo Olha para cima e diz Misericórdia Senhor Que um dia Ele vai resolver esse negócio E o barro é assim É algo que nós olhamos Que muitas vezes pisamos Que não damos importância nenhuma Que não damos valor nenhum Porque ninguém tem coleção De barro em casa Ninguém se lembra do primeiro barro Que pisou na vida Porque ninguém dá valor para o barro Mas às vezes nós chegamos em algumas casas Algumas lojas Lojas que vendem artigos para enfeitar a casa E a gente bate o olho raso E falam que lindo E essa ida em casa Vai ficar maravilhosa Mulher quando entra nessas lojas Elas olham assim Do primeiro até o último E elas já saem decorando a casa inteira Esse aqui vai ficar bonito Esse aqui vai ficar bonito na entrada Esse aqui vai ficar bonito na sala São vasos de barro Mas a diferença é que o barro Passou na mão do oleiro E o barro que às vezes não tem valor nenhum Quando ele é tocado pelo oleiro Ele se torna um bem muito precioso Ele se torna uma obra de arte Uma obra de... A excelência da criação do oleiro Cada um de vocês que está sentado aí Cada pessoa que está ao seu lado Pode ter uma classe social diferente Pode ser mais gordinho Mais magrinho Mais alto Mais baixo Mas cada pessoa que está sentada ao seu lado Cada um de vocês Cada um de nós aqui Nós temos a mesma estrutura Nós somos feitos Do pó da terra Fomos criados Pelo mesmo Deus E a Bíblia diz que um dia Tornaremos novamente ao pó da terra Onde ninguém é melhor ou pior do que ninguém Mas a diferença é que Deus criou todas as coisas E no final da sua criação Ele tomou do pó da terra E ele criou o homem E quando criou o homem A Bíblia diz que ele o fez A sua imagem A sua imagem e a sua semelhança E estava a decretar A obra-prima A obra-prima de Deus Olha para a pessoa que está ao seu lado E diz que Deus criou você Você é uma obra-prima de Deus Eu quero lançar por terra o pensamento que você muitas vezes tem O pensamento que você não tem valor O pensamento que ninguém se importa com você O pensamento que você não faz diferença na vida de ninguém O pensamento que todos estão acima de você O pensamento que Deus está longe Ou que Ele se esqueceu de você Porque Deus nunca esqueceu de você Desde o ventre da sua mãe Deus se importa com você Desde o ventre da sua mãe Antes que os seus ossos fossem formados Deus já te chamava pelo nome Deus já se importava Deus já te amava Deus já tinha um plano para você Deus tinha o desejo de pegar você Como um vaso na mão dele E transformá-la com a história de vida No espetáculo de Deus Na face da sagrada No espetáculo de Deus